Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Estou aqui com mais um vídeo, vou passar para os irmãos uma experiência que eu tive A experiência de ouvir um profeta de Deus Hoje em dia nós sabemos que é bem complicado nessa parte, né? Mas antes disso eu vou ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 16 Eu estou rindo porque é maravilha, viu? O que eu passei nessa época é exatamente o que está aqui Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio A minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor Não tem outro bem além de Ti, amém? Salmo 16, versículo 1 e 2 É verdade Nessa época, vou botar ali a Bíblia Foi em 2001 2001 que aconteceu isso Nessa época Foi lá no Alto Teresópolis, Porto Alegre Mas nesta época em Porto Alegre que eu morava Eu não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha nada, certo? E daí me... Não sei, nem me lembro quem me falou que tinha um profeta Um homem de Deus Que entregava profecia Entregava revelação Entregava revelação E eu fui Eu fui tranquilo Fui tranquilo E chegando lá, irmãos Chegando lá eu tive uma surpresa Porque Deus, Ele usa as pessoas mais humildes E Deus usa quem Ele quer também Bom Eu fui lá Encontrei o endereço Tudo Cheguei na frente assim Bati palma Vi uma Uma carava E A primeira vez que eu fui Eu não me lembro Certo De qual a revelação A primeira revelação foi assim Agora que eu estou me lembrando A primeira revelação Que Ele me entregou Que esse profeta me entregou Foi Justamente pela experiência Que a minha No caso naquela época Seria a futura esposa Que hoje é a esposa, né? Sou casado há 19 anos Naquela época Ele entregou uma profecia Uma revelação no caso, né? Que ela tinha tido experiência Ser com Deus Bem profundo, né? Me contou A experiência Que ela teve com Deus Bah Aquilo me mexeu Comigo, certo? Aí depois, irmãos Quando Ele entregou A revelação Esse homem lá Esse profeta Ele era uma pessoa Assim, ó Ele era Ele era baixinho E ele tinha Ele tinha duas muletas Ele era deficiente Ele andava Com aquelas muletas E de repente Com cadeira de roda Certo, né? Em algum lugar assim, né? Mas Ele andava com duas muletas Ele sofreu um acidente Então Ele disse pra mim Que Ele tinha se desviado Do caminho do Senhor, né? Ele era um homem de Deus E tudo Tinha se desviado E daí Ele sofreu um acidente Daí Ele voltou Pro Senhor Jesus Tá Esse foi o recado Que Ele entregou Na primeira, né? Só que quando Ele entregou O recado pra mim Ele entregou E disse assim, ó Olha aqui, ó E Deus vai confirmar Agora na palavra Pá Quando Ele falou aquilo Eu fiquei Surpreso, né? Aí Ele abriu a Bíblia Assim, ó E justamente O que Ele falou Da experiência E tal Tava dentro da Bíblia Eu disse Bah, meu Deus Fiquei Fiquei maravilhado Com aquilo, né? Glória a Deus Fiquei assim Perplexo, né? Nunca tinha visto isso Né? Tá Passou Passou um tempo Daí eu fui lá de novo Fui outra vez lá, né? Fui só duas vezes E a outra vez Que Ele me entregou A profecia Uma revelação Foi profunda Que tá se cumprindo agora Do ano passado Pra esse ano Tá se cumprindo Né? Ela já se cumpriu Parte Em 2013 E agora Tá se cumprindo Outra parte Então E a mesma coisa O homem orou Daí não sei se foi o primeiro dia Ou o segundo dia Que eu estive lá A esposa dele Disse assim pra mim O irmão tá orando ainda Mas ele já vem aqui Ele tá em oração Tá, beleza? Tá vendo oração? Cumprimentou? Feliz? Tal? Assim, assim, tudo Aí me entregou Sobre A minha saída do ministério Da Igreja Deus e Amor Vê, eu tava em 2001 Eu tava na Igreja Deus e Amor Eu só fui sair em 2013 Mas quando ele entregou Essa profecia Ele me entregou O motivo Disse o motivo Tudo assim, né? E me disse outras coisas Que iriam acontecer na minha vida Claro que não aconteceu ainda Partes, né? Mas já partes Já tá acontecendo E ele Me entregou a profecia E E leu Na Bíblia Ele disse assim Agora Deus vai confirmar Na palavra Você quer ver? Ele abriu a Bíblia Pá, na palavra Pá, daí sim, né? Daí eu não tive Quando você não Não, olha Eu tive cada coisa assim Tive muitos momentos Na minha vida Como solteiro Então eu Dou parabéns aí Pra esses irmãos De 25 a 35 anos Que na minha vida A melhor fase Que eu tive Na minha vida Foi essa fase Espiritual Tô falando, né? Depois de casado Claro Tem muitas Muitas coisas boas Vêm acontecendo, né? Graças a Deus Mas Essa Eu me converti Com 25 anos Irmãos Só pra vocês terem uma ideia Eu tô chorando aqui Olha Muita coisa boa Eu recebi Muita mesmo Muita espiritualidade Então Irmão que é solteiro Irmão que é solteiro Aproveita agora Você vai receber discernimento Você vai receber profecia Mas faça campanhas Não esqueça Você marque um momento com Deus Eu tô chorando aqui De alegria Faça campanhas de oração Faça campanhas de jejum Né? Você não Eu tenho vidro sobre monte Mas tem pessoas que não podem orar em monte Né? Tem pessoas que não tem condições Longe, né? Lugares que não tem Mas faça lá no seu quartinho Campanhas de oração Campanhas de leitura Campanhas de jejum Oração de madrugada Você não vai se arrepender Eu nessa época Pra vocês verem É só essa experiência Que eu contei Aí Não, hoje é de rir, né? Porque eu não tinha Na época Nenhuma mala de viagem Eu tinha, né? Meu Deus do céu E Jesus me Preparou tantas coisas, né? Claro A gente trabalhou tudo, né? Mas Não, é só Deus Deus é maravilhoso Glória a Deus Então por essa Por hoje, irmãos Eu tenho essa Esse Testemunho, certo? De revelação Profunda Não só a revelação Com visão Que o irmão me entregou Porque ele Ele via eu Ele me entregava Numa revelação Com visão É coisa tremenda E aí abriu a Bíblia E na Bíblia Eu li assim Bah, eu fiquei maravilhado, né? Não tinha Não tinha palavra Pra expressar, né? O que que Deus Tava falando Como é que Deus Tava falando comigo, né? Deixou-me cá Aleluia Glória a Deus Tanto é que eu tô chorando Aqui de alegria Tá, irmãos? Vocês gostaram do vídeo? Transmite o vídeo Pra outra pessoa Mande pra outra pessoa Compartilhe Porque é algo tremendo Hoje em dia Pra você ver Uma pessoa usada Nas mãos de Deus E se você quer Ser usado Nas mãos de Deus Busque a Deus Busque a presença Do Espírito Santo Busque constantemente Certo? Você não vai se arrepender Tem pessoas Que acham que é loucura Acham que é É sobrenatural Isso que eu falo É sobrenatural Eu conto coisas aqui Que é sobrenatural Mais tarde Passado aqui Seis meses Um ano Eu vou contar Algo que vocês vão ficar assim Perplexo Entendeu? Do que aconteceu Poucos dias agora Mas tudo o que? Tudo é que Deus Ele ama a pessoa Entendeu? Ele ama nós Só que nós temos que Saber colocar as palavras Perante Deus Na oração Saber expressar O nosso desejo O nosso interesse A nossa intuição Perante Deus A nossa vontade E aquilo que a gente Tá na mão de fazer A gente fazer pra Deus Eu não tenho condições De sair na rua Pregando o evangélico O folheto Eu tenho ali Um pouco de folheto Mas eu não tenho Certas condições de ir Porque Me dói meu joelho Entendeu? E assim vai Mas eu tô aqui no canal Contando experiência Pra vocês Que essas experiências Sirvam Pra fortalecer vocês Pra impulsionar O Espírito Santo Vem impulsionar vocês A buscar a presença de Deus Saber que existe Dons profundos Que essa experiência Que eu passei Eu quero que muitas pessoas Tenham experiência com Deus Busque a Deus Busque a Deus E viva o momento Momento extraordinário Com Deus Aleluia Que nem uma vez Eu jovem Nós era muito fanático Na igreja Como os outros diziam Glória a Deus Mas aqueles fanáticos Com razão Tipo assim Cheio de alegria Do Espírito Santo Deus derramando graça Essa virtude E um dia o jovem Disse Irmão Eu creio Um baita prédio alto Eu creio Ele disse assim Eu creio Se eu cair lá de cima Lá o anjo de Deus Me pega aqui embaixo Não Olha só E eu nunca esqueci isso Olha só Eu nunca esqueci isso E quando ele falou aquilo Ele deu uma rajada Língua estranha Não Olha Cada coisa Meu Deus do céu Aí a gente fica pensando Poxa Mas Aquele prédio tão alto Ele cair E o anjo de Deus Segurar ele Glória a Deus Aleluia Então irmãos É coisa tremenda É coisa tremenda Sabe As maravilhas de Deus Eu nunca esqueci isso Que ele falou Certo Mas Eu vi coisas Eu vi uma jovem Expulsar Sabe No vento Vinha um vento assim Muito forte Derrubando Barraca Ela estendeu a mão assim E falou em línguas estranhas E repreendeu o vento Ela disse Jesus repreendeu o vento Repreendeu o vento Quando ela estendeu a mão Repreendeu o vento Pronto Ele parou na hora Certo Então eu vi coisas Muito tremendo Irmãos Certo Muito linda mesmo Para a glória de Deus Tem coisas que eu nem lembro Amém Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Divulgue esse vídeo Certo E Dê a sua participação Tá bom Se você não gostou do vídeo Paciência Paciência Certo Tenha paciência Quem sabe Você Não entendeu Mas você poderá chegar a entender Dobrar teu joelho Orar Buscar a presença de Deus Que Deus te abençoe E Deus te guarde Fique na paz Seu Jesus Amém Tchau